Ó, vizinho, sua panela, muito obrigada, viu? Vizinho, e cadê a tampa da minha panela? Ih, vizinho, eu ia até esquecendo de dizer, meu menino pegou essa tampa, tava brincando pelo chão, arranhou, amassou a tampa todinha, eu joguei no lixo. Ah, então, pede. Trezentos reais a panela. Trezentos reais, vizinho. Trezentos reais. Quando você veio buscar aqui em casa, ela foi com tampa ou foi sem tampa? Foi com tampa, vizinho. A coisa só recebe minha panela, agora se for com a tampa, porque é pra tu perder. Ou esse costume de tá pegando as coisas emprestadas do povo e pega de um jeito e entrega de outro, rapaz. Mas trezentos reais é muito dinheiro, vizinho. É nada, trezentos reais pra quem é desmantelado não é muito dinheiro não, rapaz. Que é pra tu perder esse costume. Tu se lembra daquele tempo que tu pegou minha estafa e entregou quebrada? Lembro, vizinho. E eu não cobri nada? Ah, pois dessa vez eu só recebo minha panela, rapaz. Tadinha da minha panela, uma herança de vovó, novinha, só tem quarenta e cinco anos. Aí eu peguei, por irresponsabilidade de você, entregar seu filho. Só recebe essa panela se for com a tampa e se for limpinha. E outra coisa, se não pegar a tampa, é trezentos reais.